Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bom, há de ficar, minha querida, porque hoje, hoje, meu amor, eu vim aqui, fubá do céu, ai, pela benedite, vim aqui pra lá e testar uma receita de salpicão agora pro seu Natal, pra você impressionar a visita, fubá é uma receita facinha, com as coisas que a gente tem na casa, misturou tudo, pôs no prato, a turma encheu o busto e vai embora, você não precisa mais aguentar desaforo. Vai sobrar uma pia de louça pra você lavar? Vai, mas nada que uma chantagem pra fazer a visita, lava a louça, também não resolva fubá do céu. A receita da mulher, pelo que eu vi, parece que tá deliciosa fubá do céu, com as suas lombrinhas, vai ficar assim, ó. Ai, meu Deus, eu esqueci das coisas do Natal. Que receita que é essa aqui, né? É receita de Natal, querida, precisa enfeitar o cenário aqui. Ai, tá chovendo lá fora, o dia tá úmido, minha árvore de Natal, que é de papelão, tá despinhocando tudo. Ah, agora sim, querida, então voltamos, a sua lombrinha vai ficar assim, ó. Ei, 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 ei. Que vocês não vão nem acreditar, querida. Fubá, antes de eu ensinar essa receita de salpicão pra vocês, então se inscreva aqui no canal. Tô aqui dando o meu melhor, fubá, tentando uma receita de umas coisas que a gente nunca comeu na vida. Eu, pelo menos, nunca lembro da mãe ter feito isso pra mim. Então se inscreva, não assiste esse vídeo de clandestino. Chega a minha toquinha, fica até murcha de tristeza. Se inscreva, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver se vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, querida. Bom, primeiro de tudo, fubá, pegar uma panela. Nossa, essa panela tá suja. Produção, que cor de panela que é essa aqui? Vocês estão querendo que dê o quê? Minigita na minha boca? Onde já se viu, vocês me dão uma panela dessa cor pra fazer... Olha, o grão que na Ana Maria Braga não acontece um negócio desse. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, um bando de reganhados. Só fica aí criando bunda. Vocês lavem essa panela pra mim. Senão é 25 de dezembro, vocês vão estar tudo nos olhos da roupa, nos olhos da casa. Raça encardida. Então, você vai colocar aqui, fubá, na sua panela. Um pouquinho de azeite. Coloca os seus temperinhos, fubá, a gosto. Eu vou colocar aqui, ó, esse tempero da Ana Maria que vocês mandaram pra mim. Mas você pode estar colocando, assim, uma cebola. Que, na verdade, aqui em casa não tem cebola, fubá. Eu tava usando cebola, mas não tem cebola. Tá chovendo lá fora, mas gente, sai no meio de uma chuva, por causa de uma cabeça, cebola. A turma vai pensar que eu tô com medo de vampiro. Coloca uma chasqueadinha de alho, que é pra ajudar a dar um gostinho. Coloca um sazão também, fubá. Eu tô colocando um sazão de pipoca sabor churrasco, mas que não tem sazão do outro. A mulher usou um sazão daquele laranjado. E uma pitadinha de sal. Daí ela usou, fubá, deixa eu ver aqui na minha ficha. 125 gramas de frango desfiado. Lembrando, fubá, que eu tô passando aqui a medida de um quarto da receita. Porque é só eu e a mãe pra comer, então não tem por que fazer um salpicão. Vou fazer um salpiquinho. Mas na casa dos seis, vocês vão aumentando, duplicando, tripicando. Quem tripicando a receita, depende de quantas bocas vier pra comer. Daí, fubá, no mercado aqui da minha cidade, eu achei esse frango aqui, ó. Que ele já vem desfiado e cozido, pronto. Eu acho que isso aqui é uma revolução na vida das pessoas vagabundas. Mentira, das pessoas que não tem tempo, fubá do céu. Igual eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa cheia de afazeres. Então, eu vou usar esse frango aqui, que ele já tá praticamente pronto. Mas se você quiser cozinhar e desfiar um frango na sua casa, você faz. Então, é 125 gramas. Eu tô indo mais ou menos aqui, ó, pro rumo daqui. Eu acho que aqui, ó, dá 125. Olha lá, tá bom. Pobre que é pobre, cozinha pro zóio, né? Agora, colocar um pouquinho de água aqui, fubá, só pra dar uma moiadinha. Vamos levar no fogo pra refogar. Vamos mexendo, mexendo, até secar a água. Trazer vocês aqui no meio dos bastidores, aí, ó. Aí você pula a minha cara. Só pra dar uma refogada rapidinho, fubá. Eu não sei onde que tá a extensão. Vou pegar o fogãozinho pra pôr ali pra vocês. Daí, enquanto tá coisando aqui no fogo, vai prestar atenção aqui, fubá. Pra dar uma mexida de vez em quando. Nós vamos ralar uma cenoura desse tamanho aqui, ó. A mulher falou que é uma cenoura média. Olha lá. Passar a faca aqui no corinho dela, fubá do céu. Deixa eu fazer aqui enquanto é conversa. Porque a turma fica tudo passando o dedo em fruta no mercado. Tem gente que acha que vai no mercado pra fazer carinha em fruta e legume. Outras pessoas tá achando que tá votando lá. Porque não pode ver as coisas, tem que colocar a impressão digital. Então a gente tem que rapar o corinho da cenoura. Porque vai saber onde esse povo pôs o dedo. Vai saber o que é escoçaro com a unha. A gente não sabe nem se a pessoa tá vacinada contra a raiva. Ó, já coisei aqui, ó. Ai, meu Deus, tem que mexer aqui. Tô mexendo, fubá. Já tá vindo um cheiro de frango louco de gostoso. Pega o ralo do mais fininho, viu? Se você não conhece essa máquina aqui ainda, tem um vídeo aqui já no canal onde que eu experimentei essa máquina. É louco de prática, fubá. Rodou aqui, já coisou. Ai, meu Deus, tá enguiçando. Ó, essa máquina é uma mãe pra gente. Então guarda aqui, ó. Sua cenoura ralada. A parte, fubá. A parte a cenoura. Depois você vai pegar. E veja o frango ali, meu Deus, que já tá coisando. Outra coisa prática que eu peguei na minha cidade também, fubá, que vai. Ai, eu vejo essa cenoura aqui. Eu ia comer, mas como eu tô ao vivo a todo o sistema brasileiro de televisão, eu não vou comer. Mas se eu estiver sozinho em casa, ó. Nós vamos precisar, fubá, de um quarto da lata de ervilha. Mas aqui na minha cidade tem essa ervilha congelada, que ela é mais verdinha, ela é mais bonita. Você tá fazendo uma panca, assim, no Natal? É melhor essa daqui, que aquelas ervilhas que vêm dentro da lata é uma ervilha de um verde, assim, de... Um verde triste, um verde desanimado. Então eu vou usar essa ervilha aqui, que ela é gostosa. Ela é, como que eu posso dizer? Semi-fresca. Ai, meu Deus, cadê o pano? Tá queimando meu frango. Achei aqui. Ó, depois que o frango tá pronto, olha que belezinha. Ninguém disse que foi nóis, fubá. Vai pegar essa ervilha congelada, vai imaginar mais ou menos, fubá, um quarto da lata de coisa. Lata de ervilha. De coisa. Ó, pôs aqui. Vamos dar uma mexida com o frango e voltar ali no fogo. Se descongelou, já tá boa a ervilha também, porque essa daqui é só esquentar. E ela é bem verdinha, tá vendo? Da cor do alface que fica no seu dente. Percebeu que a ervilha descongelou, fubá? Vamos colocar a ervilha aqui no... Na cenoura. Que a cenoura, na verdade, é pra ajudar a render o salpicão. Dependendo da visita na sua casa, você põe mais as coisas pra render. Tipo assim, pó de serra, isopor, pedaço de papelão. Não, mentira, gente. Verdade. Deus lhe, se o povo morre tuxicado, depois eu vou falar que é o C. E daí você vai mexer aqui, fubá. Deixa eu mexer com o garfo, que essas frescuras dessas coisas não dá certo. Ó, e mexa que tem que misturar todo o frango com a cenoura. Tem que virar tudo um coisão só. Olha que bonita que vai ficar o seu salpicão. Vai ter gente que vai bater palma na porta da sua casa, você vai chegar lá e falar, viu, o que o senhor deseja? A pessoa vai mentir que é seu parente pra poder comer o tar do salpicão. Tem gente que é capaz. Hum, é o cheiro, fubá do céu. Lembra que você pode refogar o seu frango com o que que você quiser, fubá. Se for uma visita indesejada, for uma parente bem faladeira, taca pimenta malagueta. Mentira, você coloca só no prato dela depois. Que é pra ajudar a arder a beira e ela ficar três dias lembrando desse Natal. Misturou aqui, fubá? Nós vamos colocar um quarto da lata de milho, sem a água. Cadê? Ai, eu nunca lembro o lado que abre esse negócio. Ai, fubá, eu não gosto de milho. Não coloca, querida. Você vai colocar no seu salpicão o que que você achar que você gosta. Vou colocar aqui, ó. Você imagina que você tá pegando um quarto da coisa, fubá. Não é muito certa a receita. Meio que pro zóio mesmo. Pra alimentar aquela parente meio galinha que você tem, sabe? Que adora ciscar no galinheiro dos outros. Aqui ela já vai estrelar o zóio. Na hora que você servir o salpicão, ela gritar, CÓ CÓ RICÓ! É a bendita. Que vai, que vai. Deixa eu ver minha ficha da Globo aqui. Ah, azeitona, fubá. Vamos abrir também o pacote de azeitona. E na mesma moda. Você vai imaginar que você tá tirando aqui um quarto dessa azeitona, sem a água. Senão vai dar um piriri na turma da sua casa. Não que você se preocupe com eles. Mas depois vai ficar dando muita descarga. Vai ficar gastando água. Vai gastar papel higiênico. Além de ir e comer as coisas, vai dar prejuízo. Se for pra esse ter dor de barriga, que eles tem na casa dele. Pronto, coloquei aqui a azeitona, fubá. E agora eu vou pegar mais um pouquinho de azeite. Eu vou dar uma regada aqui com o azeite, que a mulher falou. Pra dar uma engraxada, pra ficar mais fácil de misturar os ingredientes, né? E vai mexendo aqui, ó. E fica mais fácil mesmo. Colocou óleo, o negócio escorrega. Daí se algum aparente sua bater o zóio e falar assim... Nossa, mas não vai uva passa, não é de Natal. Você pega um punhadinho de uva passa, você taca na guela dela assim, ó. Olha a café... Pronto, é Natal. Não dá uma raiva, fubá do céu. A gente faz uma receita com muito carinho, com muito amor. Mentira, você faz na força do ódio. Você faz porque tem que fazer, porque tá recebendo visita. Mas assim... Ei, gente, come, repete o prato. Depois tem a audácia de sair falando. É um despalpério de fazer isso com a gente. Tem parente que é capaz. Ô raça, não, fubá? E agora, fubá? Cadê o negócio? Você vai pegar uma maionese. Eu peguei essa relmas aqui, porque vocês mandaram relmas pra mim. Mas, pros seus parentes, você pega a maionese mais rasgueira que você tiver no mercado. Se possível, desde junho, você vai juntando aquele sachezinho de maionese de lanche e vai guardando na sua casa. Nem que faça com maionese vencida, eles não vão nem perceber. Parente mortiforme não vê prazo de validade. Você põe aqui, ó. Uma cuillé, duas cuillé. E vai mexer aqui pra virar um tipo de um creminho agora. Acho que não ficou bem cremosinho. A mulher falou que esse é meio pro zóio também. Então, eu vou colocar mais um pouco de maionese. Ai, meu Deus. Agora tá bonita. Nossa, mas ninguém diz, fubá. Isso aqui não é um salpicão, querida. Isso aqui é um salpicaço. Uma salpiqueira. Uma salpiquice. Praticamente tá feito, fubá. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a vazia, que você vai servir seu salpicão. Se for pra gente da sua casa, você comer aqui mesmo, né? Mas como é Natal, já viu. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa vazia aqui. E vai arrumar aqui certinho, ó. E você vai levar na geladeira, fubá, por pelo menos uma hora antes de servir. Duas horas, porque o salpicão, ele tem que tá geladinho. Isso que a mulher falou. Tem gente que serve salpicão quente. Deve ser pra queimar a boca da visita, ela foi embora, né? Mas vamos levar lá na geladeira, então. Espera gelar, que eu já volto aqui pra nós terminar. Espere aí. Agora é a hora do faz-me-ri, fubá do céu. Nós vamos pegar, fubá, a batata palha. A mulher falou que a batata palha, você vai colocar na hora de servir. Porque é pra batata palha tá crocante na hora da visita comer. Então, colocar aqui, fubá. E é pra colocar mais ou menos, fubá, um quarto do pacote também. Então, coloca aqui sem dó, que é pra visita não sair falando depois. Pegar aqui o garfo, arrumar. E daí tá pronto o nosso salpicão, fubá. Olha que belezinha. Tchanam! Agora é a melhor hora, né, querida? Eu vou experimentar. Deixa eu puxar aqui um pouco. Olha que delícia. Ai, só de ver. Vamos experimentar aqui agora. Espera aí, fubá. Ai, que bonito que tá. Gente, ninguém diz. Vamos ver. Fubá do céu, que delícia, deliciosa. Meu Deus, que coisa gostosa. O melhor de tudo é que é fresquinho. Espera aí. Uma maravilha, fubá do céu. Vamos comer um pouco aqui. Isso aqui não é um salpicão, fubá. Isso aqui é um delírio. Que coisa gostosa. Gente, eu não lembro que eu já tinha comido um negócio desse. Ai, que delícia. Eu vou comer um pedaço. Faça na casa do seis e depois vocês contam pra mim. Que negócio louco de gostoso, fubá do céu. Eu nunca tinha comido. Meu Deus, eu tô olhando aqui pro prato mesmo, ó. Que delícia. Ó, se vocês tiverem, vocês tirem foto, fubá. E me marquem lá no Instagram. Mas é pra marcar. Não adianta só mencionar que não adianta. Tá escrito lá, marcar alguém. Daí você me marca. Pra eu poder dar coraçãozinho pra vocês. Gente, que... Nossa. Eu quero terminar esse vídeo. Porque eu quero comer mais um pouco ali. Que delícia. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá. Assim, como que eu não quero nada. Lembre de trazer mais gente pro canal. É Natal. Faça a pessoa se inscrever, fubá. Empresta o celular. Inscreva e devolva. E a pessoa não precisa nem ficar sabendo. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você tá vendo? Com pouca coisa você faz um prato na sua casa. Fica muito gostoso. Se tranque na casa. Você come. Deixa a visita que você vira pra rua. Sem ligar, mano. Eu sei como é cachorro quente. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.